E aí, como que eu virei espírita, né? Passado um certo período, eu era um cara, assim, um típico paulista, né? Que ia pra balada todo dia, que ia de segunda a segunda... Não, isso não é um tipo paulista, não. Vai pra balada todo dia. Mais ou menos. Não é? Bem privilegiado. É verdade. Mas aí, porque aqui em São Paulo, né? Tem bala todo dia, então eu ia de segunda a segunda. Eu só pensava em beber, me divertir e em pegar mulher. Essa é a verdade, né? Passei minha vida inteira fazendo isso, quase. Boa parte da minha vida. Aí eu mudei pro Paraná. E o que aconteceu, basicamente, assim... Eu vou contar essa história que, às vezes, quem me acompanha já conviveu essa história umas dez vezes. Mas eu vou contar, né? Claro, porque... Pra gente entender o contexto. Aí, minha vida tava perfeita. Perfeita, sim, né? Porque você sente aquele vazio dentro de você. Isso é inevitável. Você sente aquela... Você... Assim, todo mundo que vive essa vida de bebida, de pegação e piora os que vivem com droga. Porque, graças a Deus, nunca gostei de droga nenhuma. Mas, assim... Sente aquele vazio. Ninguém fica feliz completamente. Nem ferrando. Na verdade, nem por muito tempo, né? Você tem aquelas instabilidades, aqueles graus de felicidade, onde libera várias coisas na sua mente, dopamina e outras coisas que você se sente super feliz. Depois, você tem aquela queda acentuada. E aí, assim... Você não é feliz. Não tem como você ser feliz assim. Então, eu tava num momento com muito dinheiro, pegando muitas mulheres, fazendo tudo que todo mundo considera, tipo assim, bom, sabe? A sociedade pinta a gente como se isso fosse importante, não é verdade? Isso ou não? A sociedade pinta assim. Quando você tiver um carro assim, ou uma casa assim, ou mulher assim, ou assado, você vai ser feliz. Mas isso não tá certo. Isso, na prática, não funciona. Eu nunca vi funcionar, na verdade. E eu tive vários amigos nesse mesmo contexto. E aí, você começa a se questionar sobre o que você tá fazendo tá certo ou não. Mas como eu não via outro sentido pra vida, pra mim, tava de boa. Eu vou fazer o quê? Não me preocupava com isso, na verdade. Não ficava refletindo sobre isso. Era o que eu conseguia extrair de mais potencial na vida. Aí que aconteceu. Chegou uma vez que eu lembro que eu tava pensando assim. Bom, agora que eu montei esse esquema muito lucrativo, eu nunca mais vou precisar me preocupar tanto com o trabalho e o lucro que eu tava tendo era muito alto. Falei, tô tranquilo. Nunca vou falir, vou viver a vida de boa dessa forma. E aí, depois que eu falei isso, tudo começou a dar errado. Mas começou a dar errado num nível, assim, extremo, de uma hora pra outra. E eu faço um adendo aqui pra vocês refletirem na vida de vocês. Que o mundo espiritual, ele comanda o script da nossa vida. Por isso que eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram por situações assim. Às vezes você tá contando com um planejamento assim e de repente tudo se modifica e as coisas fogem totalmente do controle. E não necessariamente algum, porque nesse meu caso, num primeiro momento parecia ruim, mas na verdade não foi. Foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas isso acontece com frequência na vida de todo mundo, não é só na minha vida, né? E aí, às vezes, acontece ao contrário. A pessoa conta com uma coisa ruim, acaba acontecendo uma coisa boa. E aí, quando você vê, sua vida virou de uma forma que nem dava pra você imaginar. É isso que é interessante. E a gente sabe que isso é regido principalmente pelos espíritos, né? Pelos nossos anjos da guarda e coisa e tal. Aí, o que aconteceu é que a empresa que eu fazia negócio se enrolou, ficou devendo pros meus fornecedores lá fora. Na verdade, basicamente, eu representava os caras nos Estados Unidos, os americanos, chineses, eu representava eles no Brasil e eu trazia os produtos deles. A empresa daqui quebrou, não pagou os caras, eu me ferrei, tive que pagar eles pra não deixar eles na mão, porque é sacanagem. Fiquei ferrado de grana e de uma hora pra outra, todo o meu mundo que tava, tipo, construído foi pro saco. Aí, tudo bem, cheguei, meu, fiquei inconformado. Falei, velho, o que eu faço agora? Eu lembro claramente disso, porque eu morava numa casa com cinco funcionários, era só festa todos os dias. Era uma mansão, assim, meu, tinha uma piscinona, tudo, a gente só fazia festa. E aí, meu, falei pros caras, ó, não tem mais grana, você se vira aí, cada um, você vai embora. Eu fiquei sozinho na casa e pensando, caraca, o que eu faço? Porque eu precisava devolver a casa e a casa precisava pintar, esses rolos, né, velho? E eu pensando, caraca, que situação. E eu realmente fiquei perdido pela primeira vez. Aí eu comecei a buscar as religiões, porque quando você fica por uma situação dessa, a maioria das pessoas acaba buscando religião. Aí eu comecei a buscar, eu fui na igreja evangélica, e aí na igreja evangélica eu percebi, porque eu tinha uma mercedona bem bonita ainda, embora eu tava quebrado, né, o carro ainda tinha, né, aquelas coisas, né, o rico falido que ainda tem algumas coisas. Aí, eu fui lá e eu vi que o pastor ficou de olho no meu carro, né, e falou, não, a gente tem muitos planos pra você aqui na igreja, você não pode deixar de vir e tal. Percebi, deu pra sentir que ele tava pensando em dinheiro. Não que todos são assim, mas nesse caso esse cara tava. Aí eu fui na igreja católica e ouvi o padre falando que a morte só existia porque Adão e Evan tinham pecado. E eu pensei, mano, mas o que tem a ver com Adão e Evan? Então quer dizer que os caras vão lá, conversam com uma cobra, comem sei lá o quê, essa porcaria, e eu vou me ferrar por causa deles? Eu não tenho nada a ver com isso. Aí eu fiquei meio, continuei a minha busca, né, pelo sentido da vida, porque eu comecei a refletir tudo. E aí eu tive um aniversário, né, aqui em São Paulo, que minha família é daqui. E eu vim aqui no aniversário e aquela tia louca que conversava com os espíritos, né, que era a minha tia, eu fui e comecei a questioná-la, entendeu? Sobre o espiritismo, que era a minha referência de espiritismo que eu tinha na ela. E ela começou a me dar várias explicações e tudo que ela falou tinha sentido. Porque eu sempre fui um cara muito cético, muito racional, então eu não acredito em coisa que não tenha sentido, precisa ter sentido. Aí você vai lá na igreja católica, os caras falam uma coisa que não tem sentido nenhum. Vai lá na igreja evangélica, não, eu não sou contra nenhuma, pelo amor de Deus, né? Tem muitas igrejas que ajudam muita gente, da mesma forma que o centro espírita e tal. Mas eu tô dizendo, pra mim, naquele contexto, aquilo não servia, entendeu? E a mesma coisa acontecia nas outras religiões que eu frequentei. Então, tirando as outras mais extremistas, né, óbvio, que aí não é pior. E aí, no espiritismo, ela começou a me explicar e tudo que eu falava, ela dava boa resposta pra mim. Eu falava, caraca, velho, essa mulher é esperta, né, mano? Como é que ela sabe disso tudo? E aí, uma coisa interessante aconteceu nesse dia, que eu refleti, que hoje eu sei o que aconteceu. Na época, eu fiquei pensando, né, um cara que era fora do contexto, que nem tinha intimidade nem comigo nem com a minha tia, mas estava lá, um parente de outro grau, chegou aí do nada e falou assim, ó, para de conversar com a sua tia, deixa a sua tia aproveitar a festa. Só que eu ouvi no olhar dele que ele tava diferente. Na verdade, aquilo que tava acontecendo era algum espírito obsessor que não queria que eu realmente tivesse acesso ao espiritismo. Exato. Só que eu achei estranho, porque eu pensei, que esse idiota tem a ver com isso, né? Tipo, nada a ver. Aí, beleza. Aí, eu falei, tia, eu vou chegar na minha casa, eu vou pegar meu carro, porque eu tinha ido de avião, e eu vou até a sua casa, ela mora em Rio de Janeiro Preto, né, que dá uns 400 quilômetros daqui. Que de Londrina dá uns 400 quilômetros também. Aí, eu cheguei em casa, meu, eu catei o carro e fui lá. Aí, aconteceram algumas coisas que eu achei interessante. Na ida, eu tinha esquecido de colocar gasolina, e era impossível eu ter chego lá com a gasolina que eu tinha. E eu cheguei, entendeu? Tipo, assim, acabou, eu tava indo, não tinha mais posto de gasolina, eu tava lá na autonomia, tipo, 10 quilômetros. Eu andei, tipo, 80 quilômetros. E não tinha posto, né? E, meu, então, com certeza eu percebi que alguma coisa aconteceu. Mas, como eu sou um cara cético, eu fico naquelas, né? Igual muita gente, às vezes, vem falar comigo. Ah, mas eu não consigo acreditar, tal. E eu também sou assim, né? Aí, eu cheguei lá na casa dela, e tinham lá umas mulheres que faziam o estudo de espiritismo com ela. Aí, eles viraram pra mim e falaram que iam fazer psicografia. Eu falei, como assim psicografia, tia? Ela falou, não, a gente vai pegar as cartas dos espíritos. Eu falei, eita, não, as cartas dos espíritos, é outra ideia, né? Eu falei, mas essas mulheres são loucas, velho. Primeiro, eu pensei que era um golpe, né? Porque, eu falei, quem que vai fazer um negócio desse, pegar carta de espírito? Que papo é esse, mano? Onde estão esses caras, velho? E aí, só que eu não tava pagando nada. Então, tipo assim, eu pensei, bom, se eu não tô pagando nada, então, não deve ser golpe, né? Porque, não me cobrar nada, nem falar nada, não falar nada de absolutamente nada. Eu falei, então, elas devem ser meio loucas mesmo, tá ligado? Beleza, mas eu já tava lá, eu sentei lá, né? Porque, eu já tava, tinha ido rodar tudo isso. E aí, eu fiquei esperando o que eu tava esperando, eu senti um cheiro de um perfume de rosas, assim. Muito bom. Aí, eu falei, caraca, mano. Eu falei, tia, de onde vem esse cheiro? Ela falou, ah, de um espírito. Eu falei, como assim? Ela falou, é, eu fiquei meio assim, né? Porque, até então, tinha sido a primeira, né? Mudança, assim, que eu tinha sentido. E aí, quando acabou, acabaram as psicografias, eu fiquei esperando, elas ficaram lá, e eu só me, assim, falando, mano, o que que tá acontecendo? Comecei a refletir na minha vida, né? Eu falei, mano, o que que eu tô fazendo aqui? Aí, elas pegaram as cartas, e quando terminou, o que tava falando nas cartas, tinha tudo a ver o que tava acontecendo com a minha vida. E todas as cartas eram endereçadas pra mim. E não tinha como elas saberem sobre aquilo que tinha escrito. Porque eu não tinha falado pras mulheres, né? E tinha uma carta de um espírito, chamado Humberto de Campos, que Chico Xavier psicografou ele, né? Fez alguns livros dele, como Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, que ele assinava como irmão X. E essa carta falava várias coisas, que tinham totalmente a ver com a minha vida. Aí, eu fiquei em choque, porque eu falei, caraca, como que esse cara sabe dessas coisas, né? Como que minha tia sabe dessas coisas? Minha tia que psicografou. Como que ela sabe dessas coisas, sendo que eu não falei pra ela? Então, aí já começa a ser uma coisa que tá fora do alcance dela, mesmo que ela quisesse, mesmo que ela fosse louca, ela não conseguiria escrever aquilo, né? Que é o que acontece hoje com os recados que eu dou pras pessoas. A gente vai nos eventos, por exemplo, eu fiz aí esse mês já, esse ano aí, Goiânia, Fortaleza, Londrina, Brasília, Itajaí. Fiz em alguns locais, né? Os eventos. E aí, os eventos funcionam assim. A pessoa chega lá, eu atendo as 100 primeiras pessoas, a gente dá uma senha pras pessoas. Quando a pessoa chega, antes dela abrir a boca, eu já dou o recado que os espíritos mandam lá pra ela. E assim, é uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, não faço ideia, não tem lista de chamada, não tem marcar presença, não tem nada. A pessoa simplesmente vai lá, né? E ela não me deu informação nenhuma. Então, por exemplo, vai uma pessoa lá, se a gente falar sobre os filhos dela, sobre o trabalho dela, coisas que não teria como eu saber. Como que eu vou saber essas coisas? Mesmo se eu fosse doido, ou super inteligente, eu não conseguia chegar nesse resultado de forma alguma, né? Então, assim, isso é uma coisa que foge da compreensão e do entendimento que a gente entende por coisas físicas e etc. E aí, acontece a mesma coisa nesse caso, né? E veio um monte de informações na carta, informações preciosas. Aí eu cheguei e falei assim, bom, aí nessa carta estava escrito ali assim, que eu iria utilizar, que não, que tudo que estava acontecendo tinha um propósito para estar acontecendo e que eu iria utilizar a minha mediunidade para me ajudar, depois para ajudar as pessoas à minha volta, depois para ajudar a humanidade, né? Eu pensei, nem Fernando, que eu queria ajudar a humanidade, tá louco. Aí eu falei para ela, falei, não, conversa com esse cara, não quero fazer isso não, né? E aí no final das contas foi que eu acabei realmente depois disso, né? Ah não, aí ela me deu um livro, que é o livro dos espíritos, que é tipo assim, o livro básico do espírita, na verdade, é um livro de perguntas e respostas, que a Allan Kardec preparou umas perguntas para os espíritos, eles responderam, então está tudo certo. É um livro que tem 200 anos, mas se você pegar ele de 200 anos atrás, que a gente quase não tinha tanta tecnologia como a gente tem hoje, você não vai achar nenhuma informação que a ciência desbancou até hoje, ou seja, é um livro que tem 200 anos e toda a verdade está ali. Você não, com o avanço da tecnologia, não teve nada que você falar, isso aqui está errado. E ele fala sobre tudo, ele fala sobre planetas, ele fala sobre o universo, ele fala sobre a matéria, ele fala sobre a vida humana, ele fala sobre as leis morais, ele fala sobre tudo, e os 200 anos de tecnologia não foi o suficiente para desbancá-las, porque quando você tem a verdade, quanto mais você ilumina, mais ela aparece, então aquele livro realmente contém as verdades. E aí, eu levei esse livro para a minha casa e comecei a ler ele, e falei, bom, eu vou encontrar alguma contradição nesse livro, porque eu pensei, se encontrar uma contradição, para mim é igual a todas as outras religiões, não serve para porcaria nenhuma. Para mim, não tem como ser tipo assim, ah, essa parte eu acho legal, mas isso aqui não, para mim ou é tudo ou não é, não tem como ser mais ou menos, porque se tem uma coisa que está errado, não dá para confiar no resto, como é que você vai saber. E aí, eu peguei aquele livro, levei para a minha casa, comecei a debulhar ele, até hoje eu procuro alguma contradição, eu nunca achei, não achei. E aí, foi assim, aí eu, depois comecei a me dedicar para o espiritismo, minha vida mudou da água para o vinho. Aí, uma das coisas que aconteceu, né, que eu, quando voltei para a minha casa, eu continuei querendo sair de balada, eu saí de balada, e quando eu fui beber, a bebida estava com um gosto muito ruim, muito esquisito. eu pedi uma vodka, estava horrível, aí eu falei para cada um isso, estava horrível também. Então, os espíritos, além de ter tirado aqueles obsessores que viviam comigo, que na verdade eram um monte de obsessor, espírito do mal que bebia comigo, eles também mexiam na bebida para que eu realmente percebesse que aquilo não fazia bem para mim. Então, depois disso, eu realmente parei e não voltei mais. E aí, o espiritismo foi mudando pouco a pouco a minha vida. E aí, eu fui criando os grupos do evangelho, fui criando, 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 aí o YouTube tinha começado a crescer em algumas coisas, criei um canal, meu, super mal feito, na verdade é mal feito até hoje meus vídeos, mal feito no sentido de tipo assim, de amadorismo, sabe? Eu coloco o celular em cima da caixa, o celular cai no meio do vídeo, é uma bagunça. As pessoas ficam zoando para caramba, mas é verdade. Agora que eu estou montando um estúdio profissional, vou tentar montar um estúdio mais ou menos profissa para poder gravar vídeo, porque é tudo gravado no celular, não tem nada diferente. Então eu comecei dessa forma e foi dando certo, foi dando certo e estamos aqui.